A pressão sobre o Internacional começou cedo na Arena Corinthians. Danilo Fernandes e o Willian evitaram juntos o primeiro gol. Vitinho quase surpreendeu o goleiro Valter. E no segundo tempo o lance diminuiu as esperanças do torcedor colorado. Para o árbitro, o Hernando derrubou o Romero e marcou o pênalti. Danilo Fernandes voou, mas não conseguiu evitar o gol de Marloni. Corinthians 1 a 0. Marloni quase fez o segundo, mas a bola explodiu na trape. Nesta chance do timão, Danilo Fernandes garantiu duas grandes defesas. E logo no final da partida ele foi testado mais duas vezes. E nas duas salvou o seu time. Pena que não existam dois Danilos no time. Terminou o Corinthians 1 Internacional.